Bom, nós chegamos ao local da nossa segunda parada, que é a Pamukkali. E nós vamos até a bilheteria para comprar os bilhetes para a gente entrar. Quem precisa comprar? No meu caso, eu não compro e depois eu vou explicar isso ao longo dos vídeos para vocês. A entrada custa 80 liras e nós vamos visitar esse parque e mostrar tudo para vocês. Bom, chegamos a Pamukkali e agora a gente vai entrar no parque, que é um parque com as piscinas naturais, águas termais. E a gente vai na expectativa de estar bem bonito e de ter água para mostrar para vocês. A gente só vai saber depois que a gente entrar. Fiat, ali estão os valores. O bilhete está 80 liras por pessoa. Quem tem o Museu Card, que é o nosso caso, daí consegue entrar sem precisar pagar. E agora, o Rio de Janeiro é um parque com as piscinas naturais. E agora, eu acho que vai ver isso. Acho que pode. Acho que pode. Pelo menos. Já está. A gente vai ter uma ideia. A gente vai ter uma ideia. A gente vai ter uma ideia. Paz que você vai trabalhar. O que você vai fazer? É uma ideia. Para ir para as piscinas A gente já começa a ver as ruínas de Herápolis Então esse valor de 80 liras Ele te dá direito As piscinas termais As ruínas de Herápolis E a ver a piscina de Cleópatra Não te dá direito a banhar-se Na piscina de Cleópatra Mas você pode ver E as ruínas são uma extensão bem grande Daqui de Pamucáli Então reserva um sapato confortável Uma roupa confortável Para que você possa caminhar por todo esse lugar Sem se cansar Tanto Agora vamos entrar na água A gente tem que entrar de máscara Na Turquia o uso de máscara está obrigatório Mas ali embaixo a gente pode tirar Porque você não vai mergulhar ou nadar de máscara A gente vai usar o nosso sapatinho Que a gente comprou lá em Saclaquente Acredito que aqui possa entrar com ele Já ajuda e facilita bastante Quando você chega aqui para entrar nas piscinas Você precisa tirar o sapato Então ou você vem com o sapatinho daqueles próprios para água Ou você vai descer descalço Machuca um pouquinho porque é duro É calcário bem endurecido Então eu vou fazer um sapatinho daqueles Eu vou fazer um sapatinho daqueles E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, as piscinas estão cheias, não como na internet, mas elas estão cheias para a época do ano. Dá uma olhada ali embaixo. A água está bem morninha. A gente está aproveitando bastante porque realmente valeu a pena. Então, se você tem vontade de vir a Pampo Cali, não deixe de vir. Pode ser que alguma época do ano você se decepcione, mas nessa época elas costumam estar cheias e numa temperatura para lá de agradável. Não deixe de vir. Não deixe de vir. Não deixe de vir. Não deixe de vir. A gente tem um companheiro que não quer acordar de jeito. A gente fez uma pausinha aqui. Tem uma lanchonete bem ao lado das piscinas. Os valores são bem diferentes dos preços lá de fora, então para quem vem, se você estiver com fome, já é bom fazer um lanchinho do lado de fora. Caso contrário, também tem muito pouca opção das coisas. Um copo de suco de romão, para vocês terem uma ideia, custando 25 libras. E lá fora a gente já chegou a pagar 7, 10, 15. Então só para vocês terem uma piscinas de Pampo Cali, então só para vocês terem uma noção dos valores e dos preços praticados aqui dentro. Aqui não tem outra opção. Esse aqui é o outro lado das piscinas de Pampo Cali, mas estão secas, praticamente secas. Mas tem as piscinas dos dois lados. Tem tempo que aqui tem água e lá não tem, a gente nunca sabe. Bom, agora como nós saímos das piscinas naturais e vamos caminhar pelo local, a gente precisa usar máscara. E a gente vai mostrar para vocês a piscina onde dizem que Cleópatra se banhava. Eu não vou entrar, mas eu vou mostrar para vocês e vou dizer quanto custa para entrar na piscina, que eu vou olhar lá dentro. Caso você queira entrar na piscina, eu vi o valor, custa 100 libras por pessoa. Paga 100 libras e nada na piscina onde Cleópatra tomou banho. Se inscreva no canal. As ruínas de Herápolis, elas são bem grandes. Aqui o espaço onde elas estão é bem grande. Então, caso você não queira andar, você queira ir mais confortável, você pode ir de van. Ela vai te largar em um ponto, você vai voltar caminhando e olhando os locais. Ou, se você estiver em cinco pessoas, você pode alugar um golfe e seguir com ele. Você faz a locação por uma hora. O serviço com a van custa 6 libras por pessoa hoje. E o aluguel por hora do golfe custa 250 libras. Comodidade. O aluguel por hora do golfe custa 50 libras. Comodidade. Comodidade. Esse é o aluguel por alguém. Muito bom gente, conhecer a Turquia é tudo de bom, é apaixonante. O Teatro de Hierápolis. As piscinas atrás estão para lá, os Pamukkali, o teatro e as ruínas. Aqui dentro de Pamukkali, próximo à piscina da Cleópatra, tem um museu dos sarcófagos e das estátuas. O valor para entrar nele é mais 12 liras, caso você queira visitar, a gente vai entrar para mostrar para vocês. O que é isso? 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 Bom, o nosso passeio por Pamukkhali termina por aqui. Nós vamos agora para o... Provavelmente a gente deve dar uma parada para comer, que está todo mundo com fome. E a gente mostra para vocês. Mas Pamukkhali hoje valeu a pena. O João já tocou música, já mergulhou. Ele teve que nadar. Se ele não nadasse, ele não ia ficar feliz. Já passou argila no rosto. É um pó. Já está lá. E agora a gente vai continuar descendo. Nós viemos lá de cima. E a gente veio descendo piscina por piscina, entrando piscina por piscina. E agora a gente vai até sair do parque. E aí E aí E aí E a gente vai descendo, vamos descendo. É a primeira vez que eu desço, que eu entro na primeira piscina e vou até lá embaixo. Porque geralmente elas estão vazias. São três, quatro mais ou menos com água. Mas hoje tá bem bonito. A gente deu sorte e a gente conseguiu pegar água bem bonita pra mostrar pra vocês. Que Pamukkali tem disso. Época de seca, época com água. Mas tá bem bonito, ó. Mas tá bem bonito, ó. A gente vai entrar naquela ali agora. Música O Purcell foi pro carro porque a gente decidiu descer por todas as piscinas e ele vai pegar a gente lá embaixo. Então a gente tá indo uma por uma, a gente tá aproveitando. Gente, olha. Olha lá atrás. Aqui é a área VIP de Pamukkali. Só pra mim e pro João, ó. A temperatura da água é uma maravilha. Aqui no inverno a água fica até mais quente. A gente, a gente, eu já estive aqui no inverno e é bem gostoso. A gente tá tão lindo hoje. Aqui no inverno a água é um lugar pra deixar as coisas no inverno e se chover, não seja aí embaixo. A gente já tá chegando no final do parque. Nós viemos lá da pontinha, ó. Lá de cima, passando por dentro de cada uma das piscinas. Como hoje tava bem bonito, valeu a pena. E quando tá assim, as 80 liras são muito bem pagas. Vale a pena. Bom, a nossa saga foi só no final. Porque a gente não sabia que o carro não podia chegar até lá perto. Aí o Gursel ficou ali do lado de fora, lá no asfalto. E a gente deu os sapatos pra ele trazer também. E aí a gente veio descalço nesse trechozinho. Mas uma massagem, bem relaxante. Massagem. Becler. Gente, olha, Pamukkali. Agora vamos falar sério. Pamukkali é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe quando tá bonito ou quando tá feio. Quando tá seco ou quando tá com muita água. Essa parte seca que a gente vê aqui dá a impressão que tá sem nada de água. Então a gente veio descendo lá de cima. E vocês viram que as piscinas hoje estavam cheias. E com a cor maravilhosa. Bem turquesa. Valeu a pena. As 80 liras pagas. O João que pagou, né? Eu já falei pra vocês. A gente tem um cartão no Zecar de Gurda? Depois eu vou mostrar. Ah, tá com o Gursel. Quem mora aqui na Turquia pode adquirir esse cartão. Ele custa 60 liras. E aí ele vale por um ano. Ele tem a foto da gente aqui atrás. Ele é de uso pessoal. E ele te dá acesso a várias atrações na Turquia. Pelas 60 liras. Então aqui o ingresso é 80. Eu não precisei pagar porque eu tenho o Museu Card. Esse modelo de Museu Card é só pra quem tem cidadania turca. Ou pra quem tem cidadania provisória. Ou pra quem é turca. Agora a gente vai pro carro. Que a nossa próxima parada é em Saudagulu. Tá ali o ingresso do João. Ele pagou 80. Muito bem pago, né, João? Eu vi embaixo era 60. Eles só trocaram a etiquetinha por cima. Aumentaram, é. E não dá pra falar pra vocês que daqui a um mês vai estar o mesmo valor. Porque a Turquia, ela altera os valores de acordo com a conveniência. Foi 2 anos. Então agora a gente vai pro carro encontrar o Rafael e a Tainara. O Gursel está aqui atrás das câmeras. Sem querer aparecer. Mas ele tá o tempo todo. Tá morrendo sem mexer na câmera. Mas ele tá sempre junto o tempo todo, né? Você tá sempre junto. Tá bom, tá bom. Relaxa. Tchau, gente. Oi. Tudo bem? Tchau. 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 Tchau.